A Prefeitura de Baiti recebe 170 pneus doados pela Receita Federal de Foz do Iguaçu. É o prefeito da cidade de Baiti se preocupando com o município. Ele prestou atenção, ele viu que a frota da Prefeitura estava já com os pneus meio carecas, já não estava muito bom de rodar e ele conseguiu, em um contato lá em Foz do Iguaçu, gente, falando com a Receita Federal diretamente, conseguiu receber 170 pneus novos para reforçar a frota municipal lá. Os detalhes para você, é claro, aqui na tela da NPTV, olha só. A Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos da Prefeitura de Baiti recebeu neste mês de julho pneus doados pela Receita Federal de Foz do Iguaçu. Ao todo, são 170 pneus nos quais 150 serão usados pelos veículos e utilitários leves da Prefeitura e 20 deles, pneus que serão usados nos caminhões e ônibus da frota municipal. O pedido de doação dos pneus foi feito pelo prefeito doutor Antonelli de Carvalho, a órgão federal no mês de janeiro, assim que assumiu a chefia do Poder Executivo, já nos primeiros dias de mandato, e verificou ainda as deficientes condições dos pneus dos veículos usados para os serviços diários.